Fala, galera! Mais uma vez aqui com vocês, diretamente dos estúdios da UIGO. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado a você que está chegando agora. Obrigado a você que já nos acompanha aí sempre às quintas-feiras, às 20 horas, aqui direto na live de quinta, para falar sempre com alguém especialista no tema inovação, startups, investimento anjo, transformação digital e todo esse universo aí do startup mindset. Muito obrigado você que também nos acompanha nas nossas redes sociais. Convido você também que perdeu aí eventualmente alguma das nossas lives, né? Ou quer rever algum dos nossos conteúdos. Fique à vontade para se inscrever no nosso canal do YouTube. Fica tudo gravado lá à sua disposição e não deixe de nos acompanhar também nos outros nossos canais, tá certo? Hoje o nosso convidado especial é Alexandre Muta, um brother meu, uma pessoa queridíssima que eu conheci no Startup Weekend no ano passado. Ele que é Head de Investimentos na Axigen e também é investidor de algumas iniciativas como o Gama Academy, que já contou para a gente, vai contar para a gente. Adora e investimentos na área social aí, vai contar para a gente. Também é fundador da Unitri, agência focada em design e branding, tá certo? Mas vamos lá, antes de tudo eu quero lembrar vocês que a WeGo é um hub de inovação e que, deixa eu colocar aqui para você, muito bem, a isso. E a WeGo atua aí, né? Tem o propósito de ajudar empreendedores, né? A transformar ideias em negócios de sucesso através dos nossos quatro pilares de atuação. O primeiro de aceleração, onde a gente ajuda empreendedores a selecionar no passo a passo da sua jornada, da construção dos seus negócios escaláveis, né? Ajudamos aí a selecionar essas ideias, a validar seus modelos de negócio. Também através do nosso pilar de educação, oferecemos mentorias, cursos, hackathons junto com universidades, alguns eventos de evangelização também na nossa comunidade, sempre levando o Startup Mindset, também, tá certo? E também ajudamos as empresas na sua transformação digital através de programas customizados de inovação aberta, construção de hubs e também de intraempreendedorismo. Agora, pelo nosso de investimentos, conectamos startups do nosso portfólio a outros investidores e também participamos de algumas aí como Venture Builders e também, às vezes, co-investimos, tá certo? Você pode nos conectar através das nossas redes sociais, fica aí o convite para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde compartilhamos diariamente conteúdos relacionados ao tema. E estamos lá, já tô com o meu brother aqui no backstage, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu chamar ele aqui, deixa eu ver. Fala, Alexandre! Como tá você, meu brother? Tudo jóia, tudo tranquilo? Tudo jóia, seja bem-vindo, prazer enorme ter você aqui, uma alegria, gratidão também pelo seu tempo, seu conhecimento, uma honra ter você aqui, meu amigo. Imagina, prazerzão, cara, falar com vocês aí. Há tempo que a gente não se via, né? Pô, é, aquele, depois da pandemia, ninguém mais saiu de casa, né? Então, já viu. Pois é, mas eu tô sabendo que você tá com uma vida bacana, que você tá, a pandemia levou você agora pra praia, você tá bronzeado aí, tá todo show. Pô, eu tô virando caissara já, pô, tô ficando com marca de chinelo no pé, então, já viu, né? Que delícia, coisa boa. Mas o dinheiro continua entrando, investidor, investimentos, sem parar, né? Esse mercado não pode parar, né? A gente vive com tecnologia, né? A gente olha muito a tecnologia e, cara, essa condição de todo mundo que tá isolado, veio pra trazer, ou pra consolidar, na verdade, essa questão de reuniões online, videochamadas e tudo mais. E que, pro futuro, eu acho que, cara, é uma baita de uma solução. Você não perde tempo no trânsito, você não perde tempo na sala de espera de um cliente, você tá ali no seu espaço, parou, iniciou uma reunião, fechou, continua fazendo o que você tá, então, falhou bem. Muito se falou aí, especialmente no início, né? Do novo normal, né? Eu acho que agora muitas coisas que ficaram, que estavam na dúvida, começam a se cristalizar, né? E eu acho que essa é uma delas, né? Esse modelo, eu acho que o modelo totalmente online, né? Pra algumas coisas, não vai vingar. Mas, assim, tem um híbrido disso e muitas coisas se consolidaram, né? Exatamente. Você mesmo tinha, né? Com a Axi, gente, você tinha lá um espaço físico, né? Não sei como é que você chamava lá, mas acho que era um hub, né? Onde as startups investidas de vocês, elas ocupavam, compartilhavam o espaço lá, né? E vocês estavam no movimento já de testar um pouco alguma coisa um pouco mais remota e a pandemia, acho que, acentuou. Conta pra gente como é que foi essa experiência aí. É, a gente já estava com uma movimentação de analisar o que de benefício trazia toda essa proximidade, ou seja, a gente tinha startups que estavam sendo incubadas dentro do nosso espaço, né? E o que de benefício e o que de, ou seja, de prós e de contras acontecia com isso, né? Legal. E, inicialmente, a gente tomou a decisão, né? De tirá-las de dentro do nosso espaço. A gente acabou fechando aquele andar que a gente tinha ali na Vila Olímpia e partimos pra um espaço muito menor, muito mais enxuto com a nossa equipe, né? Então, as interações, elas continuam com frequência, né? E aí, semanalmente, quinzenalmente, ou quando for necessário, através de videochamadas, né? Legal. De vídeo. Tá, né? É uma coisa que... Que bastante gente me pergunta, né? Porque, assim, muitas das coisas foram forçadas a se adaptar e algumas coisas tiveram até um efeito mais... de maior resultado e outras nem tanto, né? Mas é bacana isso porque essa questão da gestão, né? Ou da expectativa, do alinhamento de investidores e de empreendedores é um ponto crucial aí no sucesso do desenvolvimento de uma ideia, né? É, aquela questão, né? De você estar muito próximo do empreendedor, né? E isso trazer uma informalidade pra toda a questão de gestão de portfólio, né? Ou seja, você não acompanhava da forma como tinha que ser acompanhada ou seja, a informalidade da passagem de informações ela ficava tão grande que não era interessante, né? E quando a gente fez esse movimento de tirá-las de baixo da nossa asa ali de... dentro do mesmo espaço foi justamente pensando nisso, né? Trazer mais formalidade pro acompanhamento do portfólio, né? É aquela coisa de estar acompanhando meio na conversa de corredor e agora... vamos regrar esse negócio, vamos fazer... É, exatamente. Não tem jeito, né? Você acaba afinando o relacionamento aquela informação que você pega aqui e tal o relatório mesmo, o indicador mesmo às vezes acaba ficando pra uma outra oportunidade e acaba não acontecendo, né? É, se você tá... É, se você tá num movimento muito frenético aí de informações cara, tem hora que você parava no corredor alguém te passava uma informação cara, entrava por um ouvido e saia por outro, né? É, verdade. Mas, Muta, a gente já entrou aqui falando, tal conversando, contando umas coisas aqui e eu queria, né? Assim, tem bastante gente aqui que eu sei que te acompanha mas tem bastante gente que também ainda não te conhece, né? e a gente tá aqui também com o pessoal da Unimax da Unifage que tá acompanhando a gente na live aqui são alunos da universidade, né? que também trabalham em alguns projetos aí com o cunho de startup de desenvolver soluções e temos também alguns amigos aqui que eu tô vendo aqui que também são empreendedores e tem gente aqui também dentro dessa área eu queria que você contasse um pouquinho aí da tua jornada um pouco do teu papel no ecossistema e falasse um pouquinho da Axigen também pra galera ficar acompanhada aí por favor Bem, minha jornada, na verdade começou logo depois dois anos de formado, né? Eu me formei em design gráfico pela FAT fiz um primeiro um trabalho, né? que eu era estagiário depois eu fui efetivado numa grande agência de design aqui de São Paulo e teve na época um problema da crise financeira na transição do governo FHC pro Lula pra primeira gestão do Lula onde muitas agências quebraram foi um momento bem difícil aí da economia brasileira, né? E aí teve um corte grande de 50% mais ou menos da agência na época e eu acabei entrando nessa nesse corte né? E na época eu já tinha uma sementinha ali do lado do empreendedorismo, né? E muito por conta da história toda da minha família do meu pai que é empreendedor e sempre veio me alimentando ou seja botando ali uma aguinha na sementinha de empreendedorismo que acabou florescendo justamente nessa época da crise, né? E eu com mais dois amigos da faculdade a gente lançou a Unitri né? Ou seja a Unitri é uma agência de design gráfico, né? Com foco na área de construção de marca né? E todas as suas aplicações né? E a partir daí são 17 18 anos agora completa no começo do ano já empreendendo né? Aprendendo na marra porque na área de design você não aprende muito na faculdade você aprende no dia a dia né? E todas as dores do empreendedor você aprende na marra também né? Porque 17 anos atrás você não tinha esse esse marra que a gente tem do ecossistema de startups onde cara você procurar um mentor é muito fácil você ter acesso a um mentor é muito fácil a gente não tinha isso então foi um aprendizado na marra né? e muito contato com por trabalhar e ser especialista nessa área de construção de marca de ter valor em marca e branding né? Foram muitos projetos que eu acompanhei trabalhando liderando a equipe de design liderando a parte de estratégia né? De comunicação pra construção aí de diversas marcas né? A partir daí surgiu a oportunidade de olhar pra esse mercado com mais atenção né? Foi a oportunidade que a Axigen me deu e fiz uma transição ainda sou sócio na Unitri mas part time né? ainda um pouquinho do meu tempo tá lá hoje eu foco mais nessa área de inovação de investimentos startups análise de negócios né? E aí falando um pouquinho da Axigen a Axigen é uma instituição privada né? sem fins lucrativos que surgiu pra dar apoio a esses empreendedores muitas vezes empreendedores de primeira viagem né? Que estão ali com uma ideia querem colocar essa ideia pra funcionar e precisa aí de uma de uma um direcionamento de uma mentoria de um olhar né? Por quem já viveu muito mais coisa aí né? Pra direcionar e investir no negócio Você deu uma palestra agora aqui né meu amigo? Agora você contou praticamente tudo resumiu a nossa nossa conversa aqui Eu falo muito se eu estiver falando muito você me interrompe Não, não mas assim acho que você trouxe conceitos super importantes né? E eu vou vamos olinhavar em cada um deles né? Que são coisas que eu acho desse mundo que eu vejo também que que são dúvidas né? De encontrar caminhos pra quem pra quem tá chegando agora Eu tô há bem menos tempo dentro do ecossistema do que você né? Eu sempre conto essa história aqui e assim minha trajetória ela foi dentro a maior parte dentro do mercado corporativo depois com consultoria e há cerca de dois anos eu encontrei esse universo e eu vi assim que eu tinha que fazer uma mudança de mindset me adaptar a alguns modelos e essa busca por terminologia por conceitos por mentorias né? Foi o que me trouxe também a ideia de reinventar de criar o ego etc então a gente assim às vezes eu tenho também essa preocupação de tentar otimizar o tempo de quem nos assiste né? E trazendo alguns conceitos né? Evangelizando educando acho que tá muito dentro do nosso propósito esse é o primeiro termo que você trouxe é de mentoria né? O conceito de mentoria ele tá muito popularizado e muito mais acessível agora como você diz são poucas as empresas que se preocupavam com isso lá no passado algumas mais consolidadas com seus planos de carreira tinha um pouco dessa preocupação né? Desse encontro com alguém mais experiente pra ajudar na sua orientação de carreira né? É exatamente E isso foi uma coisa que eu acho que tá vindo agora pro mercado e que de alguma forma se aplica fortemente a uma iniciativa de investimentos aí né? É exatamente Isso é um ponto interessante de falar Feijó porque o processo de mentoria ou seja o processo de acompanhamento de uma startup de aprofundamento na base dessa startup ela faz parte da jornada de investimento né? Como eu tava falando contigo antes né? A gente tem um muitas vezes o empreendedor novo né? Um cara que nunca passou por uma experiência dessa ele acha que a partir do pitch né? O pitch feito é ligar a bandeirinha e esperar alguém sinalizar que quer investir e não é muito bem assim né? Dificilmente acontece dessa forma então é bom entender que o processo de mentoria ele nada mais é do que uma etapa de construção de um relacionamento que a longo prazo pode se tornar ou não né? um aporte pode se tornar um investimento num projeto né? Perfeito acho que você tá tocando num ponto chave também né? Acho que eu acho que de alguma forma eu não sei se porque o conceito é muito novo né? Ou se os programas em geral de aceleração eles são muito condensados curtos existem muitos gaps que acabam ficando né? Entre esse esse entendimento do como que funciona esse jogo tanto eu vejo isso assim pra investidores novos que estão chegando mas pra empreendedores que estão chegando nesse mercado o jogo não é um jogo de investimento tradicional a gente costuma falar disso né? Tem até o termo né? Que dá suporte pra isso que é o fund raising né? Ou seja toda essas escadas de investimento entender isso não é não é tão trivial a menos que você procure aí e aí entra muito né? dessa questão que eu vejo nas aceleradoras talvez às vezes até incentivar né? Essa ideia de que vamos aqui construir esse pitch e tal e agora vai pro pitch daqui pra frente você buscar dinheiro né? No fundo no fundo eu acho que é um pouco diferente essa coisa né? Eu acho que startup boa né? Boas ideias com um time capaz de executar aquela ideia é objeto de desejo do investidor também né? É exatamente matéria-prima praquilo que eu vim fazer então assim Imagina que assim né? Um investidor ele entra num relacionamento mais próximo com o empreendedor a partir do momento que ele fez o aporte né? Só que cara imagina você conhecer uma namorada no primeiro dia você já pede ela em casamento não dá né? Raramente acontece né? Então você precisa conhecer todo o histórico saber dos pontos positivos dos pontos negativos né? Olhar o perfil do empreendedor né? Saber se ele tem um poder de execução muito bom porque isso é fundamental né? A questão da composição do time ou seja é um início de um processo de um relacionamento a longo prazo né? E a etapa de investimento de colocar o dinheiro ela não tá no começo ela tá mais pro final né? Sim verdade mais pro final do relacionamento quer dizer toda essa jornada de conhecer e tal bom antes disso né? Assim você falou de mentoria e a gente fala do investimento né? Da importância disso e tal tem um outro tema aí que eu acho que também é bem clássico né? Que é o tal do smart money né? A entrada do capital que ele vem acompanhado justamente dessa desse conhecimento da experiência de alguém já viveu um monte de coisa no mercado então isso talvez explique um pouco aí do momento da Axigen e o seu né? primeiro você passa lá por uma experiência danada aprende a fazer um monte de coisa e consegue contribuir eventualmente não só com o capital não só com o dinheiro né? Isso é mais comum em fases iniciais da startup certo? E a medida que as rodadas de investimento vão surgindo o smart ele vai deixando vai perdendo peso e vai ganhando mais money na brincadeira queria que você falasse um pouquinho disso desse uma explanação pra galera aí também O smart money na verdade é o dinheiro que não é contabilizado no aporte mas que tem a significativa influência no avançar dessa startup né? E o que que é isso cara? é a questão de contatos de relacionamento de abrir portas né? Ou seja você pode ter uma excelente ideia mas se você não tem alguém que está junto contigo e vai colocar essa ideia no ouvido da pessoa certa que vai fazer isso decolar ou que possa trazer um punch maior de aceleração né? Vai demorar pra acontecer então a questão do smart money né? É isso é a parte que não é contabilizada no dinheiro né? No aporte mas que precisa ser considerada né? Ou seja você tem aí investidores que são especialistas em determinadas áreas né? sendo especialistas em determinadas áreas ele conhece todo o mercado conhece muitos players conhece pessoas que podem futuramente se interessar em te comprar ou fazer um novo aporte então essa é a pegada do smart money né? E como é que está a maturidade disso no Brasil hoje? A gente vê né? Muito um espelhamento muito de outros países especialmente Estados Unidos né? Que é uma grande referência quando a gente fala isso e a gente vê movimentos que começaram aí um pouco tímidos há alguns anos atrás mas hoje parece que a coisa está muito mais encadeada né? Como uma startup nasce né? Um investidor anjo entra ali e já de alguma forma começa nesse trabalho existe todo um encadeamento de conversas com investidores que já vão possivelmente olhar para essa startup em rodadas futuras aí a gente parece que está mais maduro né? Alexandre É à medida que o tema como um todo né? Essa questão de startups né? Até um tempo atrás não se falava nisso né? Então com essa maturação do mercado esse entendimento do que que é de como fazer né? Para que serve esses bichos né? Que são as startups todo esse tema ele acaba entrando em voga e cara vai para todo mundo entende hoje em dia né? Pelo menos se espera que entenda aí todo esse processo né? Mas é uma área assim que talvez os novos empreendedores né? Não tenham tanto essa visão mas o smart money faz muita diferença faz muita diferença legal e falando disso né? Logicamente como na perspectiva do investidor a gente tem simpatias como a mais vamos dizer assim com uma área ou afinidade com aquela área ou conhecimento né? O que de alguma forma acaba dando um pouco de direcionamento no olhar né? Desses 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 grupos de investidores enfim fundos ou investidores como é que você olhando pra Axigen como é que vocês se caracterizam nessa chamada tese de investimento quais são as áreas que vocês mais tem observado e por quê? A gente olha a questão das teses né? Pra que sirva como um guia né? Pra internamente a gente decidir se acompanha uma startup ou não se ela entra e já já é cortada logo de cara porque ela não não se encaixa em nenhuma tese né? da 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 Axigen então as teses as teses servem pra isso pra dar um guia um balizamento pra pra gente seguir com com as conversas e futuramente investir né? A base das teses elas são definidas muito por questões justamente de smart money relacionamento são áreas que eu circulo bem ou que a gente tenha portas abertas pra apresentar um projeto pra qualquer grande investidor ou seja são são guias que servem pra pra assim receber uma startup no 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 poxa essa aqui não tem nada a ver comigo não tem nada a ver essa aqui eu não sei nem falar com quem falar ou como é que eu vou avançar com isso então ela já cai fora da nossa da nossa sequência né? interações então hoje a gente conta pra gente que o que o cara que o empreendedor que acabou fazendo um pitch e foi desconsiderado teve um pese ali não significa que ele não vai ser aceito por um outro fundo muitas vezes é uma questão apenas de não ter encaixe com a tese é e a gente fala em tese ela não é somente uma área né? uma startup de educação ela cai com uma luva dentro da área de edu mas cara a tese serve para balizar muitos outros pontos de análise dessa startup como maturidade faturamento a estágio que ela está né? perfil da equipe tudo isso é definido dentro da tese né? a gente por exemplo a gente trabalha mais fortemente em três teses né? que é a área de saúde educação e segurança muito pelo propósito da Axigen né? que vem na linha de olhar negócios que tenham um impacto social bacana né? que tenham um impacto social forte né? e qual é o estágio e qual é o estágio que a Axigen se posiciona hoje? qual é o nível de qual é a maturidade para as quais as startups são vistas pela Axigen hoje? a gente tem um olhar né? em três estágios e aí são olhares específicos para cada uma né? então a gente tem um primeiro estágio onde a gente olha negócios muito novos né? eles estão ainda desenhando ou tentando chegar num primeiro MVP né? onde você ainda nem às vezes tem um investidor anjo por trás é algo bem no início a sementinha que está sendo plantada ali né? a segunda etapa é quando o empreendedor precisa de um de um bust de dinheiro aí para criar um MVP né? para saber se aquela ideia que saiu do papel ela vale né? se ela é validada se tem cliente se consegue atender bem um cliente né? e a terceira etapa é a parte de tração né? ou seja a startup já fez todo o dever de casa de lançar um MVP estudar o mercado buscar cliente encontrar clientes muitas vezes validar uma máquina de vendas né? e já tem ali o projetinho ou seja é só botar dinheiro para tracionar é o tal do próprio do market fit é isso? exatamente é o momento a gente começa que assim é o momento efetivamente onde muitas onde a ideia teve sua validação o produto está validado e tem mercado e agora ele precisa realmente de grana para poder empinar as vendas né? é exatamente ou seja dar uma rampada nessa na área de vendas né? é isso aí o que você tem no seu portfólio? conta alguma alguma empresa conhecida aí alguma startup que vocês estão acompanhando para a gente considerar eu sei que você tem a gente tem startups aí que tem se destacado bem né? uma startup que a gente aportou faz dois anos se eu não me engano é a Fofu né? a Fofu mudanças né? ou seja é a parte de gamificação né? no aprendizado da fala na evolução da fala né? é e é um projeto muito bacana onde você tem aí a validada né? essa ideia tá tá vendendo super bem né? e conseguiu já diversos prêmios aí não só aqui no Brasil mas fora também como projetos bem bacanas né? projetos que valem a pena você dar uma olhada né? uma outra segunda startup que eu posso citar que eu acho que é bacana é Gama Academy né? Gama Gama é um projeto do Guilherme Junqueira né? um projeto super bacana que trabalha uma visão diferente da do ensino né? e principalmente na área de formação de profissionais né? ou tem muitas vezes a pessoa que é formada numa determinada área ela quer dar uma mudada na carreira quer ir pro lado da tecnologia né? a tecnologia vendas marketing e é um curso a punk de treinamento né? ou seja você aprende super denso curto intenso pra caramba e pra toda a gente né? é tropa de elite pra todas as idades e que a chance de você sair empregado dali é muito grande né? e começa hoje né? eu acompanho um pouco a Gama e eu vejo assim começa a ter as demandas oriundas agora das próprias empresas pedindo formação né? sei lá de SDR por exemplo né? o cara que tá lá e aí você já tem o pacote pronto né? você já faz meio que um peer-to-peer aí né? muito legal muito bacana ver a jornada dela de crescimento isso é um modelo de receita que eles descobriram ou potencializaram agora né? durante a pandemia né? porque na essência da na essência do projeto da Gama dos programas da Gama eram projetos híbridos né? onde você tinha ensino à distância mixado com presencial né? e aí durante a pandemia eles migraram para um modelo 100% digital né? e abriram esse mercado que também inicialmente era pouco explorado que era a parte corporativa né? programas corporativos então uma grande empresa precisa de uma equipe nova ou melhorar a equipe interna de desenvolvimento eles fecham com a Gama um treinamento né? é pauleira lá para dentro onde você vai separar ali as crianças dos adultos né? então é bacana e se tratando de conhecimento tecnológico é uma dor violenta das empresas né? e não só das empresas mas todo mundo que está querendo desenvolver alguma coisa existe uma falta muito grande de formação no Brasil aí né? mesmo e assim as escolas normalmente são cursos longos né? seja num curso técnico três anos ou numa faculdade cinco anos que dificulta né? essa adequação ao timing atual da necessidade do mundo né? mas eu acho que no Brasil acaba sofrendo um pouco mais com isso né? então essa sacada né? da Gama né? não só da Gama mas de todas as startups que conseguem identificar uma dor real né? e conseguir solucionar eu acho que é o grande segredo aí para para que se venha se desenvolver e poder ter acesso ao capital exatamente é uma área nessa área de tecnologia né? cara não é muito raro você encontrar desenvolvedores que estão trabalhando de outro país né? você trabalha 100% digital e está trabalhando com um cara na Tailândia né? essa questão de demanda ou seja o mercado brasileiro está demandando muito profissional nessa área só que não se consegue formar profissionais nessa área então a Gama entra justamente nesse ponto que é uma dor forte do mercado e na área da saúde tem alguma coisa no seu portfólio? a área da saúde a gente tem trabalhado a gente tem analisado diversas oportunidades a gente está negociando um exit num projeto né? eu não posso ainda revelar nada mas a gente tem acompanhado a área de saúde frequentemente chegam oportunidades nessa área são projetos inovadores super bacanas e que a gente tem muito o que crescer nessa área ainda tem né? tem tem muito o que crescer o mercado é um mar azul ainda o o Muta o eu tinha até colocado aqui uma pergunta do André o André ele é founder de uma startup que está procura solucionar questões de saúde mental especialmente ligadas à dependência química dando suporte para o tratamento aos profissionais enfim e ele está fazendo uma pergunta aí né? dependência química é na sua visão um problema social? é tese de investimento? quem é que olha para esse universo? não é um problema social forte né? essa questão e poderia muito bem entrar dentro da área de saúde dentro da nossa tese de saúde o que eu faço o que eu peço é manda o seu pitch para a gente né? super importante entender a questão da análise que a gente faz para esses projetos né? a gente precisa olhar o pitch precisamos conhecer os empreendedores precisamos conhecer o histórico né? e precisamos entender como é que essa empresa receita né? para fazer uma análise a partir daí começar aquilo que eu te comentei no começo um relacionamento ou seja conhecer o empreendedor passar o nosso olhar sobre o negócio né? saber se ele é passível de entender o nosso olhar e mudar e às vezes aplicar as sugestões que a gente dá né? e evoluir com a evolução vem a a questão do investimento né? sentir o que está no momento vamos investir né? então manda para a gente o que você tiver de pitch de ADRE enfim de planilha e vamos começar a interagir para ver se se cabe olha aí já ganhou uma abertura aí depois eu vou querer comissão nessa jogada aí vamos lá o nosso papel de GRAND é justamente isso né? isso que a gente quer ver acontecer isso que a gente quer que está inserido no ecossistema para fazer os nossos negócios mas sobretudo para ver os negócios acontecerem também é muito bacana o Mota e assim de uma maneira filosófica ainda mais conceitual o que que na sua análise é importante né? a gente está falando aqui que o cara realmente precisa ter consistência tal time é importante ideia tamanho de mercado o que que de alguma forma você acha que é o ranking do seu olhar como como investidor para suas teses é eu diria que de tudo que você falou Pejó a ideia ela é talvez a menos importante menos relevante menos relevante numa análise né? ideias inovadoras a gente encontra cara em cada esquina né? o que é importante o que é relevante é o poder de execução dessas ideias né? ou seja é o poder que o empreendedor tem de fazer essa ideia sair do papel testá-la e decolar né? ou seja tracionar então o nosso olhar ele é muito focado no poder de a execução de um empreendedor né? ou seja são sinais que a gente olha pra entrar no risco né? porque a gente trabalha numa área que a nossa análise é a do risco né? ou seja se você tem sinais de que o empreendedor sabe o que está fazendo projeta uma ideia né? faz uma trajetória ali projeta essa trajetória pra se alcançar um determinado ponto lá na frente se a gente sabe e sente que esse empreendedor tem conhecimento de como chegar lá é um grande sinal de que pode acontecer um investimento né? a questão de time é muito importante porque imagina só que você tem lá um founder único você a ideia é boa o poder de execução é bom mas deu uma dor de barriga no meio do caminho ele desiste do negócio a gente pede exatamente o investidor pede fica uma cratera né? exatamente exatamente então time é muito importante é conhecimento sobre diversas metodologias é a questão de marketing de vendas né? de poder de vendas né? de criar uma máquina de vendas interessante tudo isso é fundamental na análise pra gente entrar num risco junto com o empreendedor né? o Mouta você deve ver muitos pitches você deve receber muitos materiais né? muitas solicitações e tal e esse funil também é um funil de boca estreita né? a decisão realmente de conseguir ser impactado por um pitch ou ser impactado por um deck é um funil de boca estreita né? acho que é importante entender isso né? eu acho que assim é legal né? que o empreendedor entenda que o objetivo do investidor por mais que ele tenha ali né? a interação por mais que ele goste ele tenha o propósito alinhado com aquela startup mas o objetivo mais profundo do investidor é que se o capital retorne multiplicado né? isso a gente precisa ficar claro quando a gente tá falando de capital de risco o investidor tá investindo aí numa quantidade de startups né? e na expectativa que uma né? de alguma forma duas ali né? vinha então o critério acaba sendo uma coisa muito importante eu comento muito isso dentro dos nossos programas dentro das nossas dos nossos hackathons porque muitas vezes o empreendedor ele não tem uma consciência clara da dor que ele resolve ele tem uma ideia e essa ideia né? se materializa muito claramente na cabeça dele como um produto como algo um aplicativo uma plataforma ou alguma coisa assim e a gente percebe que quando a gente começa a desmontar isso né? até que ele consiga dar dois passos atrás às vezes leva um tempo pra ele dizer assim caramba tá eu tô apaixonado pelo meu pelo meu produto eu tô apaixonado pela minha solução mas realmente eu não validei eu não fui a campo eu não vi se aquela aquela solução ainda isso é um desafio muito grande pro empreendedor né? eu acho que você recebe muitas muitos pitches você recebe muitas coisas que estão muito mais produtos do que do que uma solução para uma dor identificada? com certeza isso é muito comum né? nessa área você principalmente quando você tem founders técnicos né? onde o principal founder ele é técnico ele olha a beleza do código né? só que não tá vendo o mercado não tá com um olhar tão atento ali a atração enfim a validação muitas vezes desse produto então a exemplo aí de diversas diversas startups e que hoje são unicórnios cara às vezes você começa com um processo de validação onde o MVP às vezes é um powerpoint né? tem casos aí que os MVPs são powerpoints são são mockups de baixa fidelidade e que você sente a dor ali você sabe se aquilo ali com os testes aquilo ali tá alinhado com a dor no mercado né? então de nada adianta você gastar um baita de um tempo né? programando e deixando o código lindo se você chegar lá na frente botar no mercado e perceber que aquilo ali não não tá aderente né? então já viu então é muito comum isso eu acho que esse tá muito mais próximo do modelo tradicional de se empreender onde eu faço uma pesquisa de mercado faço um planejamento de longo prazo construo pra depois vender né? o objetivo aqui é um pouco diferente vamos vender primeiro depois a gente constrói né? eu acho que é um pouco dessa coisa se você consegue vender né? se você consegue escalar um pouco as suas vendas existe um indicador ali que tem alguém que tá realmente compartilhando daquela dor que você também identifica né? acho que esse é um pouco da brincadeira aí né? é e esses testes eles são fundamentais pra entender se o modelo de negócio ele tá ok né? e uma dica o empreendedor não pode ter medo de pivotar no meio do caminho o seu negócio né? não pode ter medo porque às vezes uma mudança drástica vai fazer toda a diferença lá pra frente né? ou seja cai aí no conceito fundamental da startup né? o que que são as startups cara? são pequenas empresas que estão testando validando o seu modelo de negócio que buscam um negócio repetitivo escalável e lucrativo cara então aproveitando o gancho da sua resposta aí né? e com a pergunta da Andréa que eu vou colocar aqui de novo mas assim eu acho que isso tem a ver com muito mais uma mentalidade de pensar negócio do que tamanho de empresa né? olhar pra um Uber né? e perceber que a todo instante existe uma atualização uma feature nova que a gente tá entrando ali uma falicidade algo que vem que você fala assim nossa não tinha pensado nisso que resolve também mais uma parte do problema tá muito mais isso é um startup mindset né? independente da empresa ser grande né? e a Andréa nos pergunta algo um pouco em cima disso daí o Alexandre ela dizia assim ela é aluna ela dizia que era aluna de logística da Unifarge né? e ela pergunta quando uma startup deixa de ser quanto que deixa de ser startup né? quando o empreendimento já resolveu o problema inicial tem condições de continuar oferecendo solução sem depender de outras organizações? o que você acha? cara eu acho que uma startup deixa de ser uma startup quando ela cai no erro de entrar no modelo tradicional de empresa né? onde você tem burocracias diversas você não tem uma velocidade de execução alta né? ou seja você começa a travar todo o processo de desenvolvimento de produto ou seja de forma que vai tornar essa empresa lenta né? e engessada então eu acho que uma empresa deixa de ser startup na hora que ela muda a mentalidade que ela tem né? de ser rápido de ser ágil de ter o poder de mudar de caminho na hora que eles acharem que deve mudar né? e aí nessa nesse ponto eu acho que quando ela perde isso ela deixa de ser uma startup porque mesmo né? assim em algum momento né? quando você tem aí você vai partir vamos dizer de um grupo de três pessoas depois serão dez um dia serão cem serão mil serão cinco mil é óbvio que processos vão ser estruturados né? nessa organização que cresce mas tem que ter um olhar justamente da agilidade né? independente do tamanho da empresa sempre um engessamento vai acontecer um pouco mas o ambiente criativo a disposição em olhar para a dor realmente tem que estar nas raízes dessa cultura né? é e acho que outro ponto fundamental é a questão do olhar para o usuário né? ou seja uma startup está com foco do olhar né? num usuário final né? uma empresa ela está visando o lucro ali né? ela perde um pouco com essa questão de foco né? então eu acho que essas diferenças também são fundamentais aí para definir quando uma startup deixa de ser uma startup ou não bacana bom tem uma pergunta que sempre me fazem também né? e a gente sempre está conversando aqui com universidades com empresas com governos também né? e a gente às vezes ouve tem acesso a alguns dados aqui eu quero compartilhar uma coisa com você aqui que é um dado do Distrito né? o Distrito diz que as startups atraíram neste ano cerca de 2,2 bilhões de dólares de investimento né? a pergunta é tem dinheiro tem capital o que que falta no Brasil na sua visão para este encontro entre bons projetos e capital? eu acho que é um olhar bem macro sobre isso a questão da economia né? a questão das travas de burocracia que a gente tem hoje né? ou seja a gente está olhando aí para frente para ter o marco regulatório das startups né? que vai promete destravar muita coisa né? e aquilo o empreendedor ele tem um olhar para frente e um senso de autoproteção muito grande e com uma burocracia muito grande você acaba botando um pé atrás num possível investimento né? na hora que você tem esse caminho mais delineado mais livre né? mais seguro para o investidor né? juntamente com uma economia mais estável né? eu acho que tem aí para frente um bom caminho para desenvolver e muito essa área né? e você acha que o Brasil está caminhando como nisso? quer dizer nós estamos andando a gente vê né? assim logicamente né? quando eu tenho pesquisado bastante sobre China né? e eu vejo esse universo esse ecossistema assim com crescimento com taxas gigantes né? o acesso ao capital nos Estados Unidos sem contar né? quer dizer muito mais maduro como é que você vê? Israel também é um outro país onde né? que tem tem se posicionado bem né? e e às vezes a gente também ouve o seguinte o Brasil também tem capital o que falta são bons projetos né? da sua visão o Brasil está amadurecendo qual é o ciclo que a gente está vivendo tem bons projetos não tem tem dinheiro não tem bons projetos qual que é o mar que a gente está navegando aí? eu acho que o Brasil tem bons projetos não é à toa que a gente tem um bom número de unicólios aí né? startups que cresceram expandiram estão em novos mercados não só aqui no Brasil mas no mundo inteiro né? então ideias empreendedores com poder de execução muito grande a gente tem né? e tem muito como é ainda um mercado muito novo você não tem toda essa toda essa base que países como Estados Unidos Israel China tem né? então eu acho que o Brasil ainda tem muito a crescer nessa área e vai crescer muito porque cara brasileiro tem ideias sensacionais e tendo um bom time tendo um poder de execução bom cara é decolar não tem não tem muito segredo pra fazer isso decolar né? o ecossistema brasileiro ele é jovem né? ele assim talvez ele tivesse ali raízes ali mas esse conceito essa consolidação ele começa é bem recente isso né? acho que tem bastante coisa vindo pela frente até porque é sinal né? a gente não tem um marco legal aí das startups ainda né? está se desenhando algo pra pra gente ter isso muito em breve né? então é um sinal de que o mercado ainda é muito novo e experiência conta? experiência do empreendedor conta? o cara precisa quebrar duas vezes pra ter sucesso? três vezes? como que é isso? é uma uma faca de dois gumes isso aí né? porque a experiência é muito bem-vinda mas aquele que é muito experiente também às vezes traz um ego muito grande e o olhar de fora quando você sugere alguma coisa muitas vezes ele pode ser interpretado como o cara não sabe nada e está querendo que eu mude meu modelo de negócio pra visão dele então essa questão da senioridade né? do empreendedor ela tem esses dois lados você pode pegar um cara muito que te ouve muito que ouve testa valida e te traz respostas como você pode pegar aquele cara que pô o cara quer me ensinar a fazer o meu negócio e não vai fazer e não vai mudar então essa questão está muito ligada com essa questão de idade né? eu pergunto isso né? porque a gente vê alguns documentários aliás outro dia eu estava vendo um podcast né? em que o o Edson Guilherme Donati falava sobre isso né? o Edson trabalhou comigo na Lúcia a gente lá atrás lá no começo né? e hoje ele aí né? eu acho que ele está em estágios de investimento se eu não estiver enganado posteriores né? o que a oxigênio e ele falava de uma coisa justamente dessa questão de Israel quando que Israel começou realmente a perceber que o negócio estava tracionando quando começou a surgir as segundas rodadas de investimentos né? as segundas rodadas de empreendedores né? as segundas rodadas de negócio a experiência de vir montar um negócio pivotar ela no meio do caminho começar de novo ou eventualmente até ah não deu certo tal mas a persistência é muito bem vista pelo investidor porque existem alguns erros que supostamente aquele empreendedor não vai começar de novo e parece que o sucesso começou a ficar mais consistente né? quando você tem aí segundas rodadas um pouco dessa meu objetivo da pergunta e da experiência né? mas realmente né? você tem um é cultural né? é isso é meio cultural né? hoje aqui no Brasil isso eu vi numa palestra do se eu não me engano do consul de Israel ali na Eretz não, não foi nem na Eretz foi na Mercas né? que é a aceleradora lá do grupo de Israel né? ele falando da questão cultural né? um empreendedor que fale aqui no Brasil é dado como incompetente não conseguiu tocar sua sua empresa a ponto de decolar e isso é errado né? ou seja na Israel aquele que não faliu ainda é visto com um olhar meio ou seja você tem um olhar diferente é, será que ainda pode quebrar né? será que ele ele não quebrou porque ele não não empreendeu direito enfim é uma diferença cultural isso né? é incrível isso exato e aqui nós estamos com o professor Fernando aqui fazendo uma pergunta para você Alexandre quer dizer com a retomada da economia né? existe aí um perfil de startup mais procurado para os investidores você acha que tem isso? tem sempre tem aquela que te traz mais lucro no futuro que escala a mais exatamente a gente não pode deixar esse olhar de lado o empreendedor olha o retorno olha o risco e olha o retorno a possibilidade de risco lá na frente a possibilidade de retorno lá para frente né? isso é é o olhar de todo investidor aí né? de todo investidor é verdade realmente e deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem aqui tem mais algumas perguntas bom é Marcelo tal é o pessoal em geral as perguntas se repetem aqui um pouquinho e dentro da da Axigen quando vocês entram aí né? num investimento Alexandre vocês estão entrando em estágios iniciais posso considerar que a Axigen é um fundo de investimento anjo ela ela em uma das teses ela pode ser considerada como um anjo né? até pelo ticket bem mais baixo né? mas a gente entra em rodadas aí que podem ser consideradas seed ou pré-seed né? legal mas muitas vezes assim a gente tem algumas formas de investir né? seja ela somente a Axigen entrando ou a gente pode investir junto com parceiros né? a exemplo da Smart Money Ventures né? ou seja a partir de um projeto aonde a rodada é muito maior a gente pode entrar complementando o valor da rodada ou às vezes colocando um pedacinho da rodada né? então ou independente ou de forma independente olhando o negócio acreditando e indo somente com a Axigen ou acompanhando algum parceiro né? esse é um conceito importante eu acho que da gente também dizer né? tem se tornado cada vez mais comum né? dois ou três fundos se juntarem ali né? pra fazer aquela rodada fazer um follow on alguma coisa assim né? isso principalmente em rodadas lá pra frente né? CLB CLC a maior parte são fundos que se unem pra tocar uma rodada de movimento maior né? e às vezes a gente vê assim parece que são sempre os mesmos quatro né? que entram ali né? Softbank Cazec Monachisa Monachisa Headpoint então é sempre assim como é que é? os caras sentam pra tomar um café e falam assim quem vai dessa vez? compartilhar o risco compartilhar o risco né? essa que é um pouco mais da tese isso é muito comum né? ou seja você investir sozinho seu risco é maior né? compartilhar esse risco com outros investidores é um caminho interessante e os fundos na verdade pra poder mitigar esse risco eles acabam diversificando investindo em várias startups né? pra poder justamente fazer isso e aí precisa de um capital maior e aí faz sentido tá junto né? Exatamente tem 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 fundos que tem essa tese né? de eu pulverizo né? o meu portfólio né? e espero espero colher um retorno em uma delas né? tá essa é uma das teses né? o ciclo de convergência quando você pulveriza os seus investimentos inicialmente e você concentra isso isso varia de fundo pra fundo quer dizer qual é o tempo né? qual é a janela que você começa você entende que justifica fazer uma segunda rodada continuar com aquela startup e quando você fala assim bom aqui perdi e vamos pra frente qual que é o é o tempo que você é o tempo primeiro essa questão de timing né? ou seja a gente sempre olha a rodada ou seja o montante da rodada vai servir pra que essa startup sobreviva durante um período né? pagando ali a operação enfim equipe e tudo mais né? a gente já sabe que ao final de um determinado número de meses aquele dinheiro que foi aportado se não tiver uma inclusão de receita ele vai acabar tem de acabar né? então é muito nessa linha você aporta pra um período sabendo que antes do dinheiro acabar o empreendedor e o grupo vai tentar buscar um novo aporte pra te dar mais fôlego por mais por mais x anos né? isso se a startup estiver tracionando e estiver apontando pra cima né? quando a startup aponta pro lado caminha pro lado ou às vezes pra baixo é aquilo você se esforça coloca ali tempo a mentoria enfim pra tentar mudar essa trajetória ou muitas vezes acredita e aceita a perda e a vida que segue vida que segue e normalmente esse tempo né? quer dizer quando você faz o aporte a distribuição do aporte tem uma perspectiva de quanto tempo mesmo? um ano um ano e meio dois anos quanto é o tempo? geralmente nessa linha de early stage a gente pensa ir no aporte pra suportar dois anos de operação e muito pensando não num aporte spray né? pulveriza e espera colher uma hora né? aquelas startups selecionadas que você acredita gasta seu tempo ali né? investe não gasta né? investe seu tempo ali e espera que ela te dê resultados aí mais pra frente e qual é o tempo sonhado pra um exit? ou seja pra que venha um outro investidor e que esse investidor da primeira rodada aí consiga realmente reaver seu capital multiplicado quanto é o tempo? não tem muito não tem muita regra né? vai depender muito de como a startup fica tracionando o quanto ela tá queimando de capital e quando ela vai buscar um novo uma nova rodada né? e aí você pode dar follow on e dar sequência pra não ser diluído num numa um equity que você tem ali num primeiro momento né? ou você pode sair numa rodada seguinte né? é muito uma questão de reanalisar o momento da startup ver o seu crescimento e definir eu quero sair depois de dois anos ou eu vou dar sequência e e reza a lenda que em dez anos você pode ter um um empolho na mão né? mas legal pode né? sempre podemos mas é um grande desafio né? e assim não é a gente eu costumo dizer assim pô vou ver as pingas que eu tomo mas não ver os tombos que eu levo né? conseguir realmente fazer essa jornada é um trabalho de depuração é uma dificuldade muito grande há que se saber isso tanto do lado do empreendedor quanto do lado dos investidores que estão aí mas Alexandre assim esse papo parece que a gente começou faz cinco minutos né? tá uma delícia conversar com você aqui cara e eu por mim aqui eu mandava bala aqui até em frente mas eu quero de cara de antemão aqui agradecer a sua atenção seu tempo seu conhecimento a sua gentileza de estar com a gente aqui dando essa aula pra essa galera e fica aí pra você fazer suas considerações finais se você quiser deixar o teu contato eu coloco aqui o que que eu ponho aqui quem tiver interessado aí se conectar com vocês legal o cara precisando conversar e querendo nos apresentar o seu projeto me procura a gente vai ter todo o cuidado de analisar né? e dar os nossos feedbacks né? os feedbacks eles são construtivos né? sempre né? às vezes um pô eu não vou investir eu não vou dar sequência no seu contato não significa que o seu projeto não é bom às vezes ele acaba não encaixando na nossa tese né? e não é pra desanimar eu sei que tem muitos alunos aí e é importante que eles saibam né? que essa jornada né? de um empreendedor ela muito romantizada aí na questão de pô apresentei o pitch espero ter um aporte daqui a uma semana duas semanas cara isso raramente acontece né? é a construção de um relacionamento de confiança que a gente tem com o empreendedor pra nessa relação descobrir alguns sinais que apontem que esse cara tem uma brilhante ideia tem um poder de execução muito grande e que faz sentido acompanhá-lo e futuramente fazer um investimento nesse projeto né? então pra aqueles que estão começando aí não desanimem e sempre em frente pra cima é isso aí vou aproveitar mais uma perguntinha aqui vocês estão em São Paulo a maior parte dos investidores estão em São Paulo a maior parte da produção de startups tá em São Paulo e aqui a gente tem um interior aqui que luta aí pra poder construir o seu ecossistema em em alguns momentos quando eu estive em São Paulo quando eu estive no Cubo em algumas outras em alguns outros lugares a gente acabava ouvindo o seguinte o interior não chega até a gente né? a gente às vezes acaba também não recebendo faz sentido essa fala? você acha que o interior tem tem condição de produzir as aceleradoras os hubs que estão qual a sua visão em relação ao interior do Brasil? cara a gente tem um Brasilzão muito grande tem ideias sensacionais que fogem do eixo principal Rio-São Paulo tem muita startup bacana muito empreendedor bom do norte de Manaus a gente conheceu muita gente boa de lá projetos sensacionais que saíram de lá Curitiba é um centro muito forte principalmente na área de tecnologia o que acontece é que muitas vezes o ecossistema ali ele não está muito maduro né? e então ele não fica tão em voga aí no no meio quando a gente fala de Brasil né? mas o interior produz excelentes projetos a área de agro é muito forte no interior né? construtex aí que são muito fortes também pô tem tem muito para para se descobrir ainda fora desse eixo né? Perfeito maravilha e acho que assim o papel das universidades já que a gente está aqui com a audiência da Uneduca aqui é importante a gente salientar que nas universidades existe um potencial muito grande de criação de densidade é ali que nascem muitas das ideias muitas da validação essa conexão esse papel das universidades ao se aproximar do ecossistema elas estão prestando um grande serviço para a sociedade e a gente é muito grato também a Unimax a Unifage e agora a Uneduca que congrega todas essas instituições muito obrigado pela audiência professor Rosgrau que esteve aqui com a gente professor Fernando também e é sempre um prazer estar com vocês aqui aquela sementinha que foi plantada em mim lá atrás pelo meu pai na verdade pode ser plantada dentro das faculdades ou seja esse espírito empreendedor o espírito de ter um negócio próprio e de andar com as suas próprias pernas em termos de negócio ele precisa sair das faculdades as universidades e faculdades precisa ter uma sementinha plantada ali é isso que vai fazer o Brasil desenvolver é o futuro onde tem a necessidade onde tem muito talento que está sendo construído conjuntamente maravilha Alexandre mais uma vez obrigado aí pelo seu tempo sua dedicação a gente sabe aí que você tinha aí algumas situações particulares aí que estavam impedindo da gente fazer esse bate-papo fico muito feliz eu que agradeço tá bom grande prazer cara vamos lá galera nós vamos ficando por aqui quero agradecer também né você que está esteve com a gente voltamos na próxima quinta-feira com mais um bate-papo como esse sempre a partir das 20 horas tá certo se você está gostando desse conteúdo venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp onde a gente compartilha diariamente conteúdos né e falamos sempre sobre inovação empreendedorismo e além das mentorias né com os nossos parceiros da WeGo é só entrar no nosso link bit.ly barra WeGoVip e se inscrever tá certo ficamos por aqui WeGoTogether WeGoFest WeGoNow Tchau Tchau